Ele pode até achar que o jogador tinha simulado lá dentro da grande área, que de fato não simulou. O Bruno César é canhoto, o Branquinho bate com o pé direito, o Gil chega ali também, mas só pra dar uma movimentada, partiu o Bruno César, de pé esquerdo, passou pela barreira! Gol! Bruno César do Santo André! A bola do Bruno passou pela barreira, passou pela barreira e vai pro fundo do gol! Era uma baveira grande que ainda tinha o jogador do Santo André, ele bateu no canto do goleiro, passou pelo Felipe, abriu placar o Santo André no Pacaembu! Vem a cobrança do escanteio, bola rolada dentro da área, Paulo Henrique dominou, levou pro fundo, não consegue chutar, faz o cruzamento, na chance do gol! Gol! André do Santo André do Santo! Sai do banco de reservas outra jovem revelação do time da Vila, pra invadar o jogo no Pacaembu! Solta o grito de gol, o torcedor do Santos, Paulo Henrique, apareceu no segundo tempo, limpou o lance e cruzou! André testa firme pro fundo do gol! André, camisa 17, são 13 gols do André no Paulistão, André são 18 na temporada! Não ficou derrubadão, não ficou o gol de bate, teve já a oportunidade! Olha o André, tocou de calcanhar pro Wesley, Robinho, Wesley! O André tá lá pelo lado esquerdo, o Wesley pode bater pro gol! Gol! Wesley! Do Santo! Pra enlouquecer de vez, o torcedor do Pacaembu! Pra abrir um sorriso no torcedor que tá ligado na Globo e gosta de futebol! Acabou de ter um ataque ótimo do time do Santo André com o Rodriguinho e o Felipe! O contra-ataque! O time que toca, cria, contra-ataca com eficiência espetacular! Até o Wesley bater firme! Marquinhos, tem o André no meio, tocou pro André, Marquinhos passou! Bola do André foi curta, conseguiu fazer o corte com o Cezinha, o Santos recuperou com o Pará, passou pela marcação, dominou o Wesley, pode fazer o terceiro! Gol! Wesley! Do Santo! Brilho, Wesley, no segundo tempo do Pacaembu! A bola passou pelo Rômulo, ele ainda tinha o Rabinho lá no meio, bateu pro gol, ela tocou no Júlio César, foi pro fundo do gol! O Wesley, camisa 9! O segundo dele, o terceiro do Santos, a virada no Pacaembu! O ataque do Santos chega a 96 gols na temporada! O segundo dá um passe pra gol, enquanto consegue jogar a bola pra escampeio! Foi bem o Rômulo, olha a chance do gol! É a trave! Gol! O Rodriguinho, do Santo André! A jogada do Rômulo vem feita de novo pela esquerda, evitou a saída, caprichou no cruzamento, o chute explode na trave, mas dessa vez não era o Edu Dracena, era o Rodriguinho que tava lá, esperou a bola bater nele, tocou e foi pro fundo do gol! Vim pra Sérgio Soares, vim pra torcida do Santo André, Rodriguinho, camisa 11!